Música Terminou em Caxias do Sul o roteiro da caravana da transparência do governo do estado O projeto criado para detalhar a situação das contas públicas e as medidas de enfrentamento da crise Percorreu mais de 3 mil quilômetros em nove regiões do Rio Grande do Sul do dia 30 de março até o dia 16 de abril Em Passo Fundo, na região do Planalto Médio, primeira cidade a ser visitada O governador José Ivo Sartori reforçou a necessidade de expor a realidade das finanças do estado aos gaúchos O município de Ijuí, no noroeste gaúcho, foi o segundo destino escolhido No mesmo dia, o roteiro ainda seguiu até Santa Maria, na região central Onde Sartori discursou na Universidade Federal da cidade A caravana da transparência passou por Novo Hamburgo, na Universidade Fê Vale Osório, no litoral norte E Alegrete, na fronteira oeste As últimas edições do projeto foram realizadas em Pelotas, na região sul do estado Lagiado, no Vale do Taquari Terminando em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Música Alegre, no Polo Hamburgo, na região sul do Brasil Alegre O que é isso?